Me dá a mão, me dá a mão aqui. Porque na escala ali todos poderão ver. Janeiro é um cidadão simples que se dedica à causa dos seus colegas de profissão. Um aplauso bem forte para Estefano e Sessian. Prefeito Arthur, Glauco Lopes de Tachadual, Gilberto Palmares, Prefeito, Madel Faria, Pedro Garcia, Vice-Prefeito Clementino, por favor. Vamos ouvir Estefano e Sessian. Bom, meus queridos amigos, boa tarde. Boa tarde, Destor, Dessi, querida Fernanda, ao Prefeito, a todas as pessoas aqui presentes. É um dia de muita emoção para todos nós. De estarmos sendo homenageados em Madalena. Porque quem homenageia a Dessi Gonçalves, com certeza estará homenageando todos os artistas do Brasil. Tudo que a Dessi fez na vida até hoje, foi dividir e distribuir com seus companheiros, de profissão, com seu público, com a grande família do teatro, o seu talento e a sua generosidade. Portanto, as homenagens a Dessi são extensivas a todos os artistas do Brasil. É uma emoção muito grande estarmos aqui aos 97 anos da Dessi. E em nome de todos os atores do Brasil, em nome de todos os artistas, nós só podemos dizer obrigado, Dessi, pela sua vida, pelo seu exemplo, pela sua honradez, por tudo que você fez por nossa profissão até hoje. O jovem artista, o artista de todas as idades, que hoje trabalha no teatro, no cinema e na televisão, deve muito à sua pessoa, à sua personalidade. Uma verdadeira guerreira, uma revolucionária, que não teve medo em momento nenhum, que nunca abaixou a cabeça para os prepotentes, nunca deixou de se colocar como cidadã, como artista. Por isso, Dessi, em nome de todos os artistas do Brasil, muito obrigado e que Deus a abençoe sempre. Antes da atriz, Fernanda Montenegro, vamos ouvir...